Oi gente, tudo bem? Oi, gente. Hoje a gente veio gravar o material escolar de 2020, né Bernardo? Dinossauro. O Siliano Bernardo escolou dinossauro, tá? Então, gente, olha, primeiro ele comprou esse caderninho de recado, né? E aqui tá escrito demais dinossauro, como ele ia ver o último. Comprou. Os cadernos todos foram dinossauros, ó. Todos e dois. Foi cinco cadernos de dinossauro, era igual, tá gente? Sem figurinha. É. Capaduras de dinossauro. Só um que ele já tinha desde o ano passado, então tava novinho e nunca usou ele. Sobrou. Então, ele resolveu usar ele também esse ano. Mas foi dinossauro. A escola pediu tinta guache, seis cores. Pediu pincel também, tá por aí, né? Acho que caiu no chão. Ah, não, tá aqui. Não, acho que caiu aqui, tudo que mexeu com ele. Não sei, gente. Ah, tá aí? Ah, tá. Olha, o pincel tá aqui. Ele comprou lápis de escrever, assim, de sapinho, tá? São dois, esses daqui de Lucas. É, Lucas comprou um paluco que ele mexe no dia. Comprou esses lápis de cor aqui, olha. A bolsinha, gente, a gente pediu um modelo tradicional e veio até daqui. Então, maior ainda, né? Porque isso aqui é mais espaçosa, né? É. Aí é de dinossauro também, ó. E também, ela não suja a bolsinha porque é de enfiar. Isso mesmo. É, etiquetinha pra pôr no caderno. Não tinha de dinossauro, porque eu comprei o Lucas Neto mesmo. É. É, rega o tamanho de 20 centímetros. E a novidade, a mochila vai ser de dinossauros, né? A lancheira, olha. Que linda, olha. Tcham, 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 tcham. E a mochila, olha que linda, gente. Ela vem com dois bolsos. É, dois bolsos aqui. E vem com a parte à frente e a outra atrás. Isso. Aqui é toda a bordadinha de dinossauro. Atrás tem um negócio pra colocar no... Isso mesmo. Ela é bem reforçada, né, Bernardo? É muito boa. É. Ela quer bastante coisa. A gente já testou ela, né? E é muito cheirosa. E quer bastante coisa nela, tá, gente? Ela é muito boa mesmo. Valeu super a pena comprar. Ela custou 50 e poucos reais só que a gente comprou ela, né, Bernardo? Não. Acho que o preço valeu muito a pena. A bolsinha custou 12, a lanchinha custou... Acho que 20 e poucos também, não lembro, gente. O material dele completo saiu por 75 reais, 76, por aí. Acho que foi um preço muito bom. É, porque... Né, a gente... Sem a mochila, claro, né? Só material. Porque... Tem que ver se ficar muito caro e se não saiu muito barato. Então, gente, se vocês gostaram, curta bastante isso aí, tá bom? Tchau, pessoal, Bernardo. Até o próximo vídeo, tchau. Um beijo. Gente, a lanchinha apareceu. Essa daqui, olha. Que bonita, olha. Ela é... É de você levar na mão, tá? É, porque a opção é de levar na mão. Então, gente, olha... Igual que eu nem passava. Ela é simples mesmo, tá? Não vem com nada por dentro. Mas aí, o Bernardo não leva nada para a Julinha, então... Minha racinha, então tá bom, né? É. Ela cabe bastante coisa também. A mochila? Olha essa daída. Não, e gente, ela tem glitter. É. Então, essa é a cor de Bernardo desse ano, tá, gente? Foi de dinossauro, tá bom? Se vocês gostaram, vocês curtem aí, tá bom? Pra gente saber se vocês gostaram. Olha. E o caderno de dinossauros. Então tá, Bernardo. Espero esse pessoal aqui pra... Tchau. O pessoal não te vê, ué, né? O material é seu. Então tá, gente. Até o próximo vídeo, então. E tchau. Tchau.